A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh pai, pai, olha ali! O que diz? Vamos ver aquela armazém abandonada Bora, vamos lá abrir então Eu ligo os maços para depois melhor, mas olha, vai com cuidado, vamos? Sinto uma presença estranha neste lugar, mas eu não sei o que é. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foi o pior erro de sempre, teres vindo a este lugar. Não vale a pena fugir, estou em todo o lado, em todo o mar. Ai, ai. O que é isto? Tenho que me ir embora, rápido. Ai, meu Deus.